Uma reunião extraordinária na Câmara de Vereadores foi solicitada pelo Poder Executivo do Município para possíveis aprovações de projetos de lei complementar, os quais fazem alterações e aprovam criação de cargos de função pública. Agora a gente vai falar com Juliano Alves, presidente da Câmara. Juliano, fala pra gente aí, reunião já de grande importância para iniciar o ano de 2017, né? Realmente, lembrando a todos que é uma reunião marcada a pedido do prefeito do município, Sebastião César, e dizer que os novos vereadores já vieram com aquela vontade de estar discutindo os projetos, dando ideias, sugestões, fazendo emendas, pedindo vistas e negando o projeto hoje para ser melhor deliberado nas comissões permanentes. Isso mostra uma Câmara que veio a fim de trabalhar, mostrando o serviço em cada um em suas áreas e isso que é importante para tentar, como eu disse no começo da reunião, tentar tirar o carmo de Euclado dessa situação que hoje se encontra. Então, vamos trabalhar com muita harmonia, a gente espera que essa harmonia dure os quatro anos para que Câmara do Euclado volte a crescer, volte a ser aquela cidade que todos os carmelitanos sonham futuramente. Projetos aprovados na noite de hoje, basicamente de interesse do Executivo, no sentido da readequação dos cargos em relação às normativas do SUS. Foi concedido um reajuste de 6,57, se não me engano, 6,85 aos servidores públicos. Infelizmente, um reajuste que não é o ideal, mas é o que a Prefeitura, no momento, poderia arcar. O funcionalismo público de Carmo do Rio Claro vem de três meses, salário atrasado na gestão passada, uma gestão de desrespeito ao funcionalismo público. Exatamente para que isso não se repita, é necessário que tenhamos responsabilidade, inclusive no reajuste. Com certeza uma reunião de grande importância, João Paulo, e que é necessária, nesse início de mandato, para o Poder Executivo e Legislativo exercer seu papel ao longo desses quatro anos. Exatamente. Eu acho que a primeira reunião extraordinária, a reunião ordinária começa no dia 6, e foi demonstrado, na verdade, uma câmara heterogênea, uma câmara de personalidade forte, em que cada um vota de acordo com a sua consciência. Esses projetos foram aprovados em caráter de urgência, de emergência, dispensando pareceres. Não vai ser o critério que essa câmara vai usar. Mas em decorrência da urgência que o Executivo nos mandou, nós aprovamos os projetos. Dentre os aprovados na reunião, estava o projeto de lei complementar 009 de 2017, que dispõe sobre a concessão de reajuste dos subsídios dos agentes políticos e dos ocupantes de cargo em comissão do Poder Legislativo do município. Para João Paulo, tal projeto deveria ser desmembrado, separando assim em dois projetos, um para reajuste dos agentes políticos e outro para o reajuste do salário dos vereadores. São coisas diferentes. O reajuste ao funcionalismo público, eu considero baixo, no que pese ser o que é possível no momento. Já em relação ao reajuste aos agentes políticos, eu considero que este não é o momento. É necessário que nós tenhamos um pouco mais de responsabilidade em relação aos votos para que nós possamos trazer de volta a credibilidade em relação à política. Hoje em dia é muito perdida. Então, se nós falamos em cortar gastos, não é possível que eu vote a favor do aumento do meu próprio salário. Quanto ao projeto de lei 002 de 2017, que altera a lei complementar 108 de 2011, que dispõe sobre a criação de função pública, o vereador Felipe Cardoso Cariello sugeriu uma emenda que foi aprovada por unanimidade pelos demais vereadores. A emenda consiste em alterar a redação do edital, modificando a qualificação do candidato ao cargo de ensino médio para ensino específico na área pleiteada. Os projetos que vieram para hoje não tinham a necessidade de dispensar o Aparecer. Tinham vários projetos bons, inclusive. Só que é importante que os vereadores possam nas comissões de Aparecer. Por quê? Porque a gente consegue aprimorar ou até evitar que o projeto, por exemplo, possa causar um prejuízo para o município. Vou dar um exemplo de um projeto que eu votei contra a dispensa do Aparecer e que não foi dispensado, graças a Deus. Está criando o facilitador de artes marciais, o facilitador de música e o facilitador de educação física. Projeto muito bom. Parabéns para o prefeito por essa iniciativa. Só que a exigência mínima de todos esses três cargos é ensino médio. Então, você veja bem, é extremamente temerário você colocar um professor de arte marcial para dar aula para crianças, que o projeto tem essa atribuição para dar aula para crianças, idosos e adultos, que tem apenas o ensino médio, que não tem a comprovação, que tem aptidão na arte marcial. E a mesma coisa do educador físico. Lá está falando que a atribuição é de dar aulas para crianças. Como que você coloca a pessoa apenas com o ensino médio, isso pode causar uma lesão, tanto na arte marcial principalmente, e também na educação física, causar uma lesão e um prejuízo para a família, prejuízo até para o município também. Essa reunião extraordinária foi solicitada pelo Poder Executivo. Já as reuniões ordinárias da Câmara de Vereadores terão início somente na primeira segunda-feira do mês de fevereiro, portanto, dia 6. Tchau, tchau. Tchau.